Terço da Divina Providência Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu a mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, a comunhão dos santos, a remissão dos pecados, a ressurreição da carne, a vida eterna. Amém. Deus provê, Deus proverá, sua misericórdia não faltará. 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 Mãe da Divina Providência, providenciai. Deus provê, Deus proverá, sua misericórdia não faltará. 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 Mãe da Divina Providência, providenciai. Deus provê, Deus proverá, sua misericórdia não faltará. 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 Mãe da Divina Providência, providenciai. Deus provê, Deus proverá, sua misericórdia não faltará. 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 Deus provei, Deus proverá, Sua misericórdia não faltará. Mãe da Divina Providência, providenciai. Deus provei, Deus proverá, Sua misericórdia não faltará. 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 Deus proverá, Deus proverá, Sua misericórdia não faltará. Oração final Vim de Maria, chegou o momento. Valei-nos agora e em todo o tormento, Mãe da providência. Prestai-nos auxílio no sofrimento da terra e no exílio. Mostrai que sois Mãe de amor e de bondade. Agora que é grande a necessidade. Amém. Amém.